Eu quero a sua presença na minha vida. Mais do que os céus, mais do que a terra, mais do que o universo, eu quero o Senhor em mim. Eu quero intimidade com o Senhor, eu quero andar em comunhão profunda, tendo o Senhor como meu companheiro verdadeiro. Você tem o seu amigo, mas não, Jesus agora é o meu companheiro que anda do meu lado. Anda comigo com o meu escudo, como a minha retaguarda, aquele que olha as minhas costas, aquele que olha a minha frente. Se vir um inimigo não pode me atacar, não pode me atingir, porque eu sou guardado agora pelo Cordeiro de Deus. Na sobra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sobra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Eu estou sozinho. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Vamos juntos para o lar. Eu sou o amor e a vida. Por onde eu for, ao teu lado estarei. Vou te esperar e te abraçar. Eu sou a tua paz. Para sempre vou te amar. Te louvarei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Eu sou o Radiator. O Radiator você quer agora aceitar Jesus? Quer? Então vem cá, meu irmão. Vem cá. E essa expressão que você está fazendo, Radiator, você está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Você está entregando o seu caminho para Ele. Entendeu? E você confia literalmente no Senhor. Tá bom? Agora você vai confessar. A Bíblia fala que com o coração crê para a justiça. Deixa eu ficar de cá. Com o coração crê para a justiça, com a boca confessa para a salvação. Tá bom? Nesse momento o Senhor Jesus te salva. E Ele te leva agora pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça e pelo caminho também da santidade, que é fundamental na vida daqueles que aceitam a Jesus. Então fala assim, Senhor Jesus, eu o recebo agora como meu Senhor e o meu Salvador. A partir de agora eu pertenço ao teu reino, Jesus. ao teu reino, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Tenho certeza agora que o Senhor está escrevendo o seu nome. Pai, eu oro agora. Pode deixar que eu vou fazer a oração. Eu oro agora pelo Radiator. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, escreve o nome dEle no livro da vida. Cobre-o com teu sangue e com teu manto, Pai. Coloca, meu Deus, o anjo do Senhor acampado em volta dEle. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece os sonhos no coração dEle. A partir desse momento Ele está entregando a vida dEle ao Senhor, o caminho dEle ao Senhor. E Ele está confiando no Senhor. E eu peço, meu Deus, faça tudo na vida dEle. Tudo para que Ele seja feliz, tudo para que Ele seja realizado, tudo para que Ele seja completo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre Ele a bênção do Senhor, Pai. E eu declaro a vitória, que Ele anda em prosperidade, que Ele anda em glória, que Ele anda em ambiente de glória, em atmosfera de glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama sobre Ele a tua bênção, em nome de Jesus. Meu irmão, agora é paz do Senhor, viu? Paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, agora é paz do Senhor. Sous-titrage ST' 501